Aqui, você já visto? Aqui, lá você tá falando. É parafusado ali, aqui, aqui, lá na frente, todas são parafusadas. É, as de casa parafusada. Meu Deus, olha de água. Os balcões estão todos tampados, só aquele dali que ainda não. O suporte de guarda-mercadoria, tá tudo boiando, não tem onde botar, então deixa boiar. Embaixo aqui é tudo, tudo balcão, né? Conseguimos subir o que a gente pôde aqui. E a gente tá vigiando se continuar subindo, a gente leva esse restante de mercadoria lá para cima. Que é o quintal. A água tá pegando aqui na minha cintura, né? Não pode ficar na água? Não pode, mas tem que socorrer as coisas. Essa área aqui do meu quintal é a área mais funda que tem, né? Mais baixa. Então, se eu for pra lá, a água vai bater no meu peito. E essa área ali, onde tá cheio de pau boiando ali, é a área mais alta. São as duas áreas mais altas. Lá tá pegando na mesa, a gente subiu o banco lá. Esse produto aqui não tem importância de molhar, que é um mostruário. Aqui são coisas que molhou cedo, mercadoria. Etiqueta da loja. Envelope da loja. Aqui dentro nós temos uma geladeira boiando. Tem mais produtos lá. Tá escuro ali. Aquelas prateleiras não estão presas na parede. Deus queira que não chova mais. Que o rio baixe, pra elas não tombarem. Lá tá o João, no meio da água também. Esse cômodo tava lotado de mercadoria. E nós subimos tudo. Aqui é a parte da academia. É uma parte mais alta. Também, né? Mas tá com água no meu quadril. Ali, na chegada no portão, é uma parte funda. É uma parte mais baixa. E aqui é a academia. Molhou minha bicicleta, molhou minha esteira. Novinha. Tomou a segunda enchente dela. Acreditou eu que tava funcionando, agora não tá mais. Ali tem os produtos da esteira. Produtos da academia, não da esteira. Ali tem os aparelhos ali, que não dá pra ver direito. Pra nossa alegria. A lâmpada não acende mais. Muito. A cadeira tá boiando ali no meio. A cadeira de madeira. Da academia tá boiando ali no meio do quintal. Aqui já é outra casa. Dentro da... Esse cômodo aqui tá lotado de coisa boiando, de ferramenta. Também não deu pra salvar, tirar. Ali tem meu jump. Tem outro aparelho da academia ali. Também não tem importância de molhar não, que não estraga, né? Não é elétrico. Aqui temos a outra casa também completa. Estava lotada de mercadoria. Nós conseguimos tirar. Aqui tem a bicicleta. Não sei se pode pegar água ou não. Mas pegou. Ainda tem chuveiros ali. Que... A gente acredita que a água nivelou, não vai subir mais, né? Mas a gente tá aqui embaixo vigiando. A gente tá fazendo marcas na parede. De acordo com o que ela vai subindo, a gente vai carregando mais mercadoria. Aqui tem minha televisão. Que é a lago. Tá debaixo d'água, né? Minha máquina. A cadeira do escritório também tava molhada. Aqui tem a minha esteira. Minha esteira tá flutuando ali. Ela é pesada. Não deu pra carregar. A cama. O colchão de casal. Tá flutuando também já. Ali tem o... Banheiro da suíte. Tá tudo alagado. Olha a cor da minha roupa, gente. Tô com água até aqui. Lama pura. E essa casa aqui também era uma casa de suporte, né? Que fica só mercadoria da gente. A gente não alugava ela, nem morava nela. Era só pra guardar mercadorias. E... Aqui tem a sala da casa. Tem algumas bagunças aqui ainda, mas não molhou. Não subiu até aqui. Ai, meu Deus. Aqui tem um quarto lotado de carrinhos. Que era também mercadoria de venda, né? Peças. Era faltando peças. Era pra repor peças. E acabou que não deu pra tirar e mudou também. Mas não tem importância molhada. Depois a gente lava e tá tudo certo. Aqui nessa outra casa, a água tá pegando na minha colcha. Por ela ser mais alta do que a parte de lá. Não tem internet e nada. Não. Tem não. Não tem internet. Não tem nada. Não tem vivo. Não tem diga. Vivo, não tem nada. Se precisar de pedir uma ajuda, um socorro. Não tem algo, não tem nada. Ui, tô caindo. E é isso. Agora vamos subir e vigiar se tá subindo mais. Se estivesse... É, continua chovendo. E vamos subir agora e vou ficar lá da janela vigiando. Se tá baixando... Olha, gente. Vou ficar lá de cima esperando pra ver se vai baixar, se tá subindo mais. Porque se acontecer de continuar subindo, aí a gente tem que carregar novamente, né? Tem que subir com o restante das mercadorias. Lembrando aqui que só tá eu e o João. A gente não tá com ninguém aqui pra ajudar a gente. E tem as crianças ainda, gente, que tá lá em cima. Aí, se for assim, ao mesmo tempo que eu tenho que socorrer aqui, eu tenho que olhar lá em cima. Que toda hora um grita, um chora, um quer isso, um quer aquilo. E eu tô doidinha. Passei a madrugada de ontem, vigiando. Ontem nós tomamos uma enchente também, né? Não encheu tanto assim, mas foi um pouco mais abaixo que essa. Veio o pessoal da prefeitura, nos ajudou, o pessoal da limpeza da prefeitura, nos ajudou. Tinha muita lama, nos ajudaram a limpar, a tirar as lamas. Ai! E... Nos ajudaram, graças a Deus. Apareceu um monte de homem pra ajudar a gente. Tiramos a lama toda daqui de dentro, do quintal. E hoje, de novo. Segundo dia consecutivo. Eu vou sair dessa água, né? Porque aqui na minha cidade tá... Olha, gente. Eu ia falar agora que na cidade tá com bastante suspeita de leptospirose. Tem um rato ali, ó. Dá pra ver o rabinho do rato. Aqui tá essa bagunça na parede, porque aqui ficavam as prateleiras. Ficavam várias prateleiras aqui. E aqui, na minha casa, não é uma loja. É um depósitozinho, onde a gente guarda mercadoria. Porque nós trabalhamos pela internet. Com vendas online, né? Então, não é uma loja. É só um depósito. Ai, gente. E é isso. Aparentemente, dá a impressão de que tá abaixando. Só que como eu e o João tão mandando pra lá e pra cá. Tá fazendo onda. E nisso que isso tá fazendo onda, é... Vai subir no nível da parede. Então, não tem como saber se tá abaixando ou não. Ai, deixa eu subir com vocês. Pra vocês terem uma visão lá de cima. Tem pneu boiando ali. Gente, tô encharcada. Vou subir pra trocar de roupa, porque eu tô até com medo de pegar doença. Ali é a chegada da minha casa, né? E aqui é a escada, logo subindo. Minha casa mesmo. Coloquei essa lona aqui, porque tá cheio de mercadoria aqui na varanda. Aí a chuva de vento tava molhando a varanda toda. Aí eu protegei... Com essa lona. Deu pra segurar um pouquinho a chuva, né? E aqui é a visão da minha escada pra baixo. E é isso, pessoal. Vou ficar aqui vigiando agora. Vou trocar de roupa, né? E vou ficar aqui vigiando. Ainda não dá pra saber se o rio tá abaixando ou não. Mas o importante é não desistir. Pode vir uma, pode vir duas, pode vir três. A gente não vai desistir. Nesse ano a gente vai ver o que a gente faz. Se a gente... Ai, meu Deus. Tem outro rato lá na mesa. Gente, tá cheio de rato. Não dá pra ver daqui. Mas tem um rato subindo lá na escada. Ai, eu acho que ele é bom. Olha, tem um ratinho... Tem um ratinho, não. Tem um ratão, cara. Deixa eu ver se eu consigo dar um... Botei a mão na frente da câmera. Gente, olha aquilo. Outro rato. Lá naquela escada lá que eu dei zoom. Gigante aquele rato. Mas é isso. Paciência, limpar tudo e ver um lugar pra gente ficar. Porque... Aqui não dá mais não. E é isso, pessoal. Beijos. Peço que se inscrevam no meu canal. Deixem seu like. Quem puder ajudar aí a se inscrever. A compartilhar. E é isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.